Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O goleiro Tomate, da base do Botafogo, passou por um procedimento cirúrgico, na última quarta-feira, para reparação de rompimento no ligamento cruzado anterior, e já iniciou a recuperação. O jovem atleta utilizou as redes sociais nesta quinta-feira para tranquilizar os fãs. A tendência é de que o jogador fique parado por até seis meses. A informação é do portal, GE. Fala galera, passando pra dizer que tá tudo bem, tá? Obrigado por cada oração, de cada um de vocês. Já já pego alta e vou pra casa descansar. Agora é focar cada vez mais, pra recuperação ser mais rápido, disse Tomate no Instagram. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí E aí E aí E aí